Este projeto tem para nós várias componentes que têm a ver com a nossa missão. Nós somos uma escola de ensino superior pública e, portanto, temos a obrigação de estar presente em tudo aquilo que são projetos, são necessidades de formação genéricas que a sociedade considera úteis. Surgiu a possibilidade muito interessante de fazermos um protocolo entre o projeto Kinder e a escola superior de educação durante o período de execução do projeto, mas de forma a abranger várias turmas aqui da ESEC e, portanto, o projeto que tem como objetivo trabalhar com profissionais da área de educação que lidem com crianças entre os 3 e os 6 anos e os 7 e os 12, reinventou-se para trabalharmos com alunas e alunos que ainda não iniciaram a sua vida profissional e, portanto, quando terminarem as suas licenciaturas e os seus mestrados levarão, já na bagagem, esperemos, mais informação, mais formação sobre a área da igualdade de género e sobre como combater os estereótipos. Um protocolo feito com outras instituições também corresponde àquilo que é a natureza de uma instituição de ensino superior. Para além de termos que fazer formação formal, cursos, as instituições de ensino superior têm que também produzir conhecimento e produzir outro tipo de iniciativas de extensão e de divulgação do conhecimento na comunidade. É um projeto internacional e esta parceria, este protocolo, foi bastante inovadora e está a ser, inclusive, utilizado, ou pelo menos está a tentar ser utilizada esta metodologia, tanto em Espanha como na Croácia, onde o projeto também está a acontecer. E sentimos necessidade de desenvolver ferramentas e metodologias, além de levarmos a cabo investigação, que seja útil para trabalhar com crianças a partir dos três anos. E é importante que estejam alerta que um professor, para além de ensinar aquilo que são as matérias curriculares, tem também naquilo que nós chamamos o currículo oculto, enfim, que tem a ver com aquilo, com as atitudes, com o modo como o professor está na sala, com o modo como se valorizam um determinado tipo de comportamentos, também tem uma influência muito grande sobre as crianças e, portanto, também, nesse sentido, isto também sempre foi um projeto que nos interessou desde logo. Está a ser um projeto muito, muito interessante porque estamos a conseguir chegar a vários públicos, especificamente aqui na Escola Superior de Educação, com a formação inicial e com outros cursos que se associaram ao projeto Kinder. Esta vertente, este foco na interdisciplinaridade, apraz-me muito porque leva-nos e conduz-nos a práticas muito interessantes. Podermos ver a conjugação e articulação que existe entre outros cursos como Comunicação de Design Multimédia, Animação Socioeducativa, estamos aqui a falar de uma abrangência muito significativa. Quando falamos em projetos de educação, e o Kinder é um projeto também de educação que abrange a área da igualdade de género e o combate aos estereótipos de género, de facto conduz-nos aqui a esta vertente da articulação, da colaboração entre as várias áreas da educação. Para mim foi um projeto muito importante, eu não conhecia e foi um ganho de competências, foi uma transmissão de conhecimentos muito grande e gratificante. Criámos atividades nesse âmbito para alunos do segundo ciclo, dos 10 aos 12 anos, que pusemos em prática. Os alunos revelaram-se muito participativos, gostaram muito e fizeram projetos muito interessantes, inovadores nesta língua e neste ensino desta língua e tenho a certeza absoluta de que os vão pôr em prática, porque eles transformaram-se em projetos didáticos a serem aplicados quando eles forem para contexto de estágio. Portanto, foi importante pôr estes jovens surdos e ouvintes, que era constituída a turma, a pensar nos valores que ensinam às crianças e em como torná-los didáticos e significativos e, por outro lado, incluir a língua gestual na informação é sempre uma mais-valia. O projeto Kinder abre um espaço onde se pode falar sobre isso livremente e isso acho que, para mim, foi o mais importante. Foi muito interessante porque os alunos e as alunas agarraram muito bem o projeto. Foi muito importante para eles. Eles disseram e perguntaram se não havia mais formações desta natureza. Ao irem para estágio, fizeram aponte para aquilo que tinha sido a formação e aquilo que aprenderam na formação e detetaram uma série de elementos e de coisas que foram conversadas, refletidas. Foi muito gratificante porque víamos real interesse e real questionamento e real reflexão em conjunto connosco para depois poderem, obviamente, aplicar aquilo que estão connosco a refletir no âmbito da transmissão do que estão a fazer, especialmente neste campo da igualdade de género, das masculinidades equitativas e não violentas e cuidadoras, de que forma é que vão poder transmitir à família que este é um trabalho, são conceitos, são matéria de reflexão importantes, não só para a vida futura das crianças com as quais eles e elas vão trabalhar, mas também depois numa forma de melhorar a sociedade onde estamos. A nossa intenção é colocar no site de Kinder, como exemplos de como se pode colocar em prática a partir das diferentes áreas disciplinares, esta perspectiva sobre a igualdade de género e desafiosos estereótipos. Nós precisamos de todos os agentes educativos para podermos fazer ação, para podermos fazer ação educativa, uma verdadeira ação, nós precisamos que todos coloquem a mão na massa para fazer acontecer nas escolas e nas escolas nós temos docentes, temos assistentes operacionais, temos famílias, temos terapeutas da fala, equipas multidisciplinares e é muito bom sentir que nós podemos chegar a todos esses públicos através da construção destes materiais aqui pelas estudantes e pelos estudantes da Escola Superior de Educação. Portanto, eu acredito que este projeto vai ter de facto um impacto muito significativo nos nossos contextos educativos. Obrigado. 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 Obrigado.